A loja Leo Construções foi inaugurada no dia 2 de fevereiro de 2007. A empresa nasceu através de um sonho de família, que na época morava no Tocantins. E um parceiro aqui em Balsas foi o pivô para a instalação da loja Leo Construções. Nós estamos fazendo 15 anos aqui nessa cidade, graças a Deus. Como é que começou? Eu e minha família, eu sou aqui de Loreto, do seco de Balsas, município de Loreto, Siriema. E viemos passear, minha esposa é funcionária pública, eu trabalhava em outra empresa, em Palmas, Tocantins. Viemos passear, tirar férias e passamos aqui em Balsas. Já conhecia Balsas, mas eu comecei com família não. Gostamos muito, vimos o aceleramento, acreditamos nessa cidade. E eu conversei com a minha esposa, que ela é funcionária pública. Ela tirou uma licença por três anos para me acompanhar, licença do cônjuge. E nós viemos firme para cá. Alugamos aqui o prédio, no começo, tinha só uma bise e uma caminatinha 1010, para a gente atender nossos clientes. Mas a correria foi grande, eu batalhando, sempre de domingo a domingo. E graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Hoje o prédio é um prédio próprio, é da Leoconstruções mesmo. E os meus filhos cresceram aqui junto comigo, o Rafael, o Gabriel, a minha esposa Joana, aqui sempre batalhando. E vimos que a coisa deu certo, graças a Deus. Ela voltou ao Tocantins e pediu para uma licença com tempo determinado, indeterminado. Ainda hoje ela é funcionária pública, trabalhava na área da saúde em Palmas. E eu, graças a Deus, essa é a história. Hoje nós temos nossos caminhões de entrega, nós temos as nossas motos. Nosso quadro funcionário começou, eu, a Joaninha e mais um funcionário. Hoje temos 10 colaboradores, graças a Deus. Então, a Leoconstruções é essa história que muitos conhecem. E agradeço muito a Deus e meus clientes, que sempre estão junto conosco, nos abençoando, nos protegendo. E esse Deus maravilhoso. 15 anos mais feliz e estamos aqui cada dia com um projeto para mais 100 anos, junto com essa galera aqui, em nome de Jesus. Porque esse balsa aqui é um balsa querido, é uma cidade que nós acreditamos e vemos a cada dia crescer. Hoje o desenvolvimento é outro. Para a nossa felicidade, nós estamos também crescendo junto com Balsas Marelas. Após 15 anos de atividade, hoje a loja Leoconstruções é uma das empresas do segmento de venda de material para construção mais renomadas e conhecidas da cidade. O empresário Leoconstruções acreditou no potencial e crescimento de balsas. E implantou a empresa na Rua 3 do bairro Catumbi, onde está em atividade no mesmo prédio. Para comemorar o aniversário de 15 anos, Leoconstruções montou uma programação especial. Então nós temos uns presentes, que é a televisão 32 polegadas, liquidificadores e muito mais. Então eu venho aqui no dia 23 tomar um cafezinho com a família Leoconstruções. É aquele prazer imenso, meu cliente. Vocês estão juntos, porque Leoconstruções faz o aniversário. Mas quem ganha um presente, eu costumo falar, é o nosso cliente. Eu fico feliz com a sua presença. Então vamos fazer aqui um culto de ação de graça, agradecendo esse senhor maravilhoso, que sempre tem nos abençoado e nos protegido. Rafael era ainda um menino quando a loja foi instalada. Cresceu vendo toda a trajetória dos pais. E hoje é um dos braços direitos da empresa. Desde pequeno, já estava aqui trabalhando com o meu pai. Vimos oito anosinho. Aí de manhã eu ia para a escola, trabalhava, passava a tarde aqui. Aí foi assim até terminar o meu ensino médio. Logo em seguida, cheguei a 2017, 2016, perdão. Eu comecei a trabalhar aqui firme com o pai. Domingo a domingo também, todo mundo firme aqui, de manhã de tarde aqui. Cheguei, já me formei já, casei e estou aqui, aqui na Leoconstruções já nesses 15 anos de história. Graças a Deus, uma família unida aqui trabalhando. Nós com todos os nossos colaboradores fomos crescendo cada vez mais. E temos muito projeto aí pela frente também. São 15 anos de Leoconstruções e Balsas, faz muita história. E tem muito mais por aí pela frente. E neste mês de fevereiro, que estamos comemorando 15 anos de Leoconstruções e Balsas, queremos também avisar nossos clientes que tem alguns produtos que estamos com 15% de desconto. São 15 anos, 15%. Você, cliente, venha para Leoconstruções. A senhora Joana, esposa do Leoconstruções, sempre esteve ali, ao lado do marido e filhos. Apostou que a empresa seria sucesso. E assim Deus proveu, como ela cita em entrevista. É uma história muito linda, maravilhosa. Eu sou do Tocantins, então estou aqui há 15 anos, nessa cidade maravilhosa, ao lado do meu esposo, meus filhos, aqui na Leoconstruções. Sempre temos lutas, mas graças a Deus temos vitória. E louvo a meu Deus por tudo isso, pela sua empresa, porque tudo aqui é de Deus. Nós somos apenas administradores aqui na terra, que o Senhor nos colocou, nos proporcionou esta loja Leoconstruções. Então, me sinto honrada com o meu Deus e feliz, com toda a minha família. Eu quero agradecer a todos os clientes, aos funcionários, todos aqui, tá? E muito obrigado, que Deus abençoe a cada um. E venha para a Leoconstruções ser feliz com a nossa Leoconstruções. E dia 23, vamos comemorar o aniversário da Leoconstruções. Leoconstruções. E aí E aí E aí E aí